Então, realmente tem causas orgânicas, tem essas deficiências dos neurotransmissores, como a gente falou, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, são os três principais identificados agora, mas tem outros, tem os receptores GABA, tem uma série de questões, ainda que estão sendo estudadas, não é? É muito importante a atividade física. Esse corpo, ele não foi feito para ficar sentado no sofá diante da televisão. Foram milhares de anos subindo as árvores, caçando, correndo, fugindo, nadando, arando o solo com a enxada e agora a gente quer ficar só no controle remoto, só no computador, no escritório. Só abrindo a porta da geladeira repleta de comida. Não, pessoal, tem que fazer atividade física. Tem que fazer, eu estou fazendo yoga, olha que maravilha. Ajuda a postura, a energia circula melhor, segundo os orientais, não é? A gente melhora a postura, melhora tudo, cabeça é muito bom para a ansiedade, tem o Thais Chichuan também, que é maravilhoso. Tem também, e os pranaianos, o espírito de respiração, ajuda você a revitalizar o corpo, dá mais energia para o corpo também. Tem também, você pode fazer dança de salão. Quando o pessoal se separa, vai tudo fazer dança de salão, já viu? E é uma maravilha, o caba pode ser duro que nem uma pedra, mas lá te aprende. Em 40 minutos eles botam você para dançar. É impressionante, 40 minutos. E depois que você começa a atividade física, depois de 20 minutos, o corpo produz endorfinas. São neurotransmissores naturais, antidepressivos natural. Então, meu amigo meu diz, Nazareno, eu deixei o remédio só com a ioga. Só com a ioga eu consegui ficar bem sem o remédio. Olha que coisa legal. E a dança, então, esse meu amigo que me deu esse relato esses dias agora, ele falou, Nazareno, ele tinha depressão crônica. Meu vizinho, era meu vizinho lá de casa. E ele agora diz que já domina oito passos de música, oito passos não, oito tipos de música. É monitor da escola e diz, Nazareno, como aquilo transforma, a pessoa chega e vai dançar aquela maravilha e tal. E aquela alegria, porque é uma coisa leve, é uma coisa agradável. Não é ficar só na musculação lá. Não, se você gosta de musculação, não faça. Mas é uma coisa tediosa, não. Você faz amigos e tal, arruma até um paquera. Que maravilha. Então, vamos fazer. A biodança também tem muita atividade. Vai jogar vôlei, vai fazer o que você goste. Futebol, não é? Porque, às vezes, só caminhar é bom também. Mas, para caminhar, aí eu boto música. Eu adoro música dos anos 80. Aí, eu coloco música e tal, boto uma caixinha de som assim, mais alta. Boto o fone de ouvido, aí vou. Não é bem legal fazer caminhada? Ou vou escutando palestra. Olha que maravilha. Vou fazer, vou caminhando, escutando palestra. Boto ali o celular. Fico fazendo uma ginástica localizada em casa. Rapidinho, 40 minutos, eu resolvo o problema. E a gente fazer alguma atividade. Precisamos fazer. É bom para a saúde, para a ansiedade, para a osteoporose, para tudo, pessoal. Vamos. Para a diabetes, para a pressão alta. A gente precisa mexer esse corpo, não é? Vamos lá. Programação reencarnatória. Então, pode ser uma prova ou expiação. Eu tenho para mim que é minha expiação por conta do suicídio, por conta de abortos que eu fiz também na vida passada. E nesta vida, quando eu era adolescente, eu era ateu. Então, como foi bom a depressão? Eu era ateu. Fui ateu 12 anos. E se eu não fosse amiga depressão, eu não sei onde é que eu estaria hoje fazendo coisas erradas, meus amigos. Então, ela veio, aí eu fui buscar respostas. E a doutrina espírita é capaz de oferecer, pelo menos para mim, as melhores respostas. Para quem perdeu a fé, para quem não é religioso, sobretudo também. Então, pensamentos, emoções, sentimentos que ativam a genética, são os fatores epigenéticos. Está lá o livro Pensamento e Vida, está a série André Luiz, falando que o nosso pensamento influencia os bióforos dentro das células. As células respondem ao nosso pensamento positivo, aquela coisa boa, nutrir os bons pensamentos, sentimentos, emoções. Pode ter causas psicológicas, conflitos, as traumas, fobia social, culpas. Então, é muito importante o perdão. Mágoas também, o auto-perdão e o perdão. O apego, abortos, mal sensibilidade, já falamos, espirituais, já falamos. Sociais, a questão das guerras, preconceito, isolamento, fome. Educacionais, a frustração e o tédio. Quando a gente tem tudo, a gente vai para o tédio e acaba entrando na depressão e nas drogas. A mídia que ressalta o mal e o sofrimento e valoriza a riqueza, o poder e a juventude, como se isso trouxesse felicidade, mas não traz. E quem assiste os telejornais hoje, pessoal? As revistas, os noticiários todos, independente da internet. Pessoal, se não ficar com depressão, esse é quem está doente. Está com anormose, está achando tudo normal. Porque é só tragédia, é só corrupção, é só crime, é só homicídio, assassinato, violência sexual. Gente passando fome, o quê? É uma lavagem cerebral, ao contrário, não é? Então, vamos ver as notícias, mas eu escolho no meu celular o que eu quero ver. E, às vezes, a única notícia que presta é a previsão do tempo. E ainda tem previsão de chuva forte, olha, imagina. Então, é melhor nem ver. Então, vejam que é bom a gente estar. Vamos substituir por leituras edificantes, assistir palestras. Eu assisto muito a palestra. O pessoal acha que eu sou estudioso, não sou não. Eu escuto muita palestra. Eu baixo no celular, compro o DVD, pego o MP3, coloco no carro, lá no trânsito. Eu fico estudando palestra. O pessoal lá se estressando no trânsito e eu lá me divertindo, sorrindo, com o Divaldo, com o Raul Teixeira, com o Haroldo, com o Alberto Almeida, com essa turma toda que tem maravilhosa aqui do interior de São Paulo. Nosso Arthur Valadares, uma revelação também, amigo querido. Então, vejam, a gente está se distraindo com coisas boas. Olha, o obsessor, para andar comigo, vai estudar espiritismo. Vai, toma espiritismo. Toma espiritismo. Então, ela acaba se melhorando ali. A gente pode, Kardec disse que a gente pode, não é, exortar os nossos obsessores, através das nossas preces, das nossas exortações. Então, tome palestra. Tome palestra. Vai andar comigo e ele vai te escutar palestra. Então, vamos lá. E aí, saudade de regiões espirituais mais felizes, como está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no item da melancolia. E também pode ser uma frustração, que é o nosso orgulho ferido por estar num mundo de expiação em provas. Então, você está sofrendo porque a gente não aceita estar aqui sofrendo. A gente acha que a gente não é mal, mas a gente não é bom também não, tá, pessoal? Então, vamos em frente. Falta de autoconhecimento, de individuação ambientais, culturais, essa ditadura da beleza, da magreza, da riqueza, da felicidade. E a aposentadoria também provoca depressão. Vocês sabiam disso? Eu já trabalhei no INSS. É uma das principais causas de depressão é a aposentadoria. Então, se mexerem na reforma da Previdência, que parece que precisa mesmo, tem essa confusão, um dia, esse dia, outro, mas de qualquer maneira, se mexerem, não vamos ficar tristes, não, porque trabalhar é terapia para a gente. Quando a gente aposenta, fica em casa olhando para as paredes, começa a arrumar confusão com a esposa, com o marido, a gente não fica bem. E a gente ainda vira jaquetu. Vocês sabem o que é jaquetu? Já que tu está aí à toa, sem fazer nada, vai ali pegar os netinhos na escola. Já que tu está aí à toa, vai comprar os remédios na farmácia, a gente vira mordomo da família. Então, a aposentadoria é para a gente ter mais tempo para vir aqui para o Centro Espírita, não é, Paulo? Para ajudar mais, para assumir as posições de encargos, que precisa ter gente na frente dos cargos, porque tem encargos também, então o povo não quer, então vamos ajudar a colaborar com a nossa casa espírita também. Então, quais são os tratamentos tradicionais? Bom, medicamentos antidepressivos, no caso da depressão, e às vezes o médico passa o ansiolítico também. O ansiolítico é calmante, ele não é para depressão, ele é para ansiedade. Os ansiolíticos é que são taja preta, esses provocam dependência, mas é bem fraquinho, é fácil de tirar. Agora, o médico só vai dar o ansiolítico para você se você não estiver dormindo bem. Ele quer que você durma bem, para você descansar o cérebro, você recuperar as energias, é importante também. Mas ele vai dar para você tomar um mês, dois meses no máximo, porque o calmante provoca depressão. Então, tem gente hoje viciada em calmante, em rivotril e outros elexotantes, etc. Por quê? E isso provoca depressão, não ajuda a depressão. A não ser que você seja bipolar, aí você pode usar o ansiolítico como SOS, num dia que está um pouquinho mais acelerado você pode usar, mas o certo é manter tudo com estabilizador de humor. Então, os remédios antidepressivos não provocam dependência, emagrecem, combate a ansiedade, ajuda a gente a ter disposição para fazer atividade física, tudo. Os estabilizadores de humor são muito eficazes, tem dezenas de remédios, até que eu acertei, quando a minha médica acertou, esse aqui, foi nem ela, foi até um outro médico, do convênio, inclusive, o cara me deu, rapaz, doutor, olha, eu só acertou, não sei, há uns anos, eu tomava, melhorava, mas não era grande coisa, com esse remédio eu fiquei zerado, novinho. Olha que coisa interessante, não é? Então, experimente várias, para você ver qual é o melhor. Atividade física, psicoterapia, pessoal, é a melhor maneira para fazer o autoconhecimento, é a psicoterapia, com um bom psicólogo, porque tem maus psicólogos também, não é? Tem psicólogo, ah, você separe do marido, separe da esposa, não, mas o pessoal só quer mandar você separar, não. Vamos preservar os nossos casamentos, não é? Vamos aprender a gente se melhorar, quando a gente se melhora, a gente melhora a nossa família, a gente contagia os outros, quando a gente fica melhor, quando a gente se aperfeiçoa. Então, a psicoterapia ajuda também a gente a melhorar. O eletrochoque, a eletroconvulsoterapia, diz um livro, inclusive, da Associação Médica Espírita do Brasil, vários psiquiatras falam que é um tratamento muito eficaz, no caso da depressão grave. Olha que coisa. A gente fica achando que é coisa de tortura, quando passa, não, é um tratamento sério. A pessoa não sente dor, ela é sedada, ela toma um sedativozinho, ela não sente nada. Ninguém sabe direito como é que funciona aquilo, mas quando dá aquele choque, parece que dá um choque no obsessor, que o obsessor sabe que a pessoa melhora, que é uma beleza, é impressionante. Eu queria poder fazer isso. Agora, poder um choquinho ficar bom, era muito melhor, não é? Então, vejam, se for preciso, faça também. Se o seu médico indicar, aproveite, não é, para tomar esse choquinho aí, para dar felicidade. Não é, estimulação intracriânea é pouco falada hoje em dia, não sei se isso pegou. Não tem uma alimentação saudável, não é, rica em triptofano, outros alimentos que ajudam a produzir a serotonina. É evitar as drogas depressoras como o álcool. Então, cuidado, que o álcool não é estimulante, ele é depressor. Só que a pessoa diz, ah, Nazem, remédio psiquiatra é coisa para doido, eu não sou doido não, para tomar remédio não. Ah, eu não preciso disso, eu sou espírita. Tem remédio desse que provoca dependência, já vimos aqui que são só os calmantes. Ah, e tem alguns remédios que engordam, os estabilizadores de humor podem reter um pouco de líquido, alguns deles, não são todos, os que eu uso não engordam. E, às vezes, a pessoa está engordando também porque ela está com depressão, e quando a gente está com depressão, o que faz? Ataca o chocolate, ataca o açúcar, o carboidrato, por quê? Porque isso produz dopamina, a gente tem aquela alegriazinha de alguns segundos, e aí, se você tomar um remedinho, você não vai atacar tanto doce, tanto chocolate, né? Então, vejam que é importante a gente usar a medicação também, tá? E aí, você diz assim, ah, eu sou espírita, não preciso disso, não. Então, quando você for fazer uma cirurgia, eu digo que você é espírita, não precisa de anestesia, para não usarem antibióticos, você não toma mais vacina, porque você é espírita, você não precisa de remédio, não é assim? Não, pessoal, se a gente precisa. O diabético não tem que tomar insulina? Tem, com problema, vamos tomar. O que tem pressão alta, não tem? É que usar a medicação? Toma pressão alta, não tem problema. faz a dieta também, atividade física, tudo. Tem osteoporose, tudo, se tem a medicação, vamos usar, não é? Porque, o que é que acontece? Será que isso não é orgulho nosso? Pessoal, está lá no item 228 do Livro dos Médiuns. Os Espíritos, dizem a Kardec, que entre as muitas imperfeições morais, que são tantas outras portas abertas para a influência dos maus Espíritos, são tomadas para os Espíritos se conectarem com a gente, para produzir a obsessão. aquele que se aproveita com mais frequência e mais facilidade é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos admite, menos reconhece em si mesma. Olha lá o orgulho e suas máscaras, não é? A palestra que a gente tem sobre esse assunto. Olha, o Chico, o pessoal, sempre obedeceu muito aos médicos, tinha muito respeito, muito carinho pela medicina, ele não gostava de hospital, mas ele teve a época de tomar 20 comprimentos por dia, e graças à medicação a gente teve o Chico durante 92 anos conosco aqui na Terra, não é? Se não fosse um antibiótico, eu tinha desencarnado. Tive pneumonia dupla, princípio de infecção generalizada, três dias de UTI, os médicos colocaram um cânulo aqui, um antibiótico bombeado direto no meu coração. E aí, eu sabia que também que não ia morrer, porque se fosse um homem de bem, teria morrido, não é? Se fosse um homem de bem, não é, não sou ainda, então, vamos lá. Olha o que diz esse livro, o que Emmanuel vai nos dizer, no livro Chico Xavier em Goiânia, da editora Gen, perguntaram a ele, os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado, entregue pela psiquiatria, então é remédio mesmo que está falando, não é psicoterapia só não, aos doentes mentais que ela recorre? Resposta de Emmanuel, amigos nossos da vida maior, exprimindo-se com mente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia, olha aí a terapia, e até a análise, que é da linha de Jung, de Freud e seus seguidores, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros na humanidade, para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. afirmam que o progresso na psiquiatria, seja na criação de ansiolíticos, aliás, os calmantes, ou neurolépticos, os antidepressivos, os estabilizadores de humor, os antipsicóticos, para o alívio, ou cura, tem até cura, das enfermidades da mente, é muito grande, e compete nos prestigiar, no máximo, os domínios da psiquiatria, nesse sentido. a gente deve prestigiar, no máximo. Então, por que essa bobagem? A gente deve combater as causas, mas vocês viram quantas causas que tem? E, às vezes, é uma expiação, uma prova difícil. Enquanto a gente não combate a causa, vamos aliviar os efeitos, por quê? Porque o remédio melhora os relacionamentos, preserva a família, quantos casamentos se destrói, por causa da depressão. Relacionamento entre mães e filhos, pais e filhos, ajuda ao retornar ao trabalho, que é muito importante, a depressão hoje é quem mais afasta pessoas do trabalho, é a depressão. Traz motivação e disposição para começar uma atividade física, e para trabalhar no bem, porque a caridade cobre a multidão de pecados. E o Espírito Samuel Lucas disse mais, Nazareno, olha, a medicação ajuda até nas influências espirituais, por causa da lei de afinidade e sintonia. Na hora que você melhora o seu estado de humor, você sai daqueles pensamentos de tristeza, de mágoa, de angústia, de morte, de suicídio, você sintoniza com os bons Espíritos, você está melhor. Então, vejam, não é interessante isso? Então, o remédio ajuda até no ponto de vista espiritual. Agora, o orgulho da gente faz a gente não querer, não aceitar, a gente negar. Então, ter consciência disso também, não é? E se tem alguns que deixam mais fofinho, que é melhor um fofinho feliz ou uma grecela triste? Não é melhor um fofinho feliz? Você vai virar algum gordinho triste? Todo gordinho é simpático, é alegre, não é? Já os magrinhos são meio tristinhos, assim, aquela coisa, não é? Então, vejam, qual bobagem, vamos usar. E cuidado com o quê? Com os antibióticos, porque eles mudam o nível do remédio no sangue, com os corticoides, laxantes, você, diurético, diarrego, com álcool, porque eles interferem ou potencializam a absorção. Então, cuidado, avise ao seu psiquiatra. Quais são? Então, a gente já falou do tratamento médico, psicologia, atividade física, tem as terapias complementares, eu não gosto de chamar alternativas, porque tem lá o yoga, tem a acupuntura, tem a homeopatia, tem meditação, uma série de outras coisas que a gente pode utilizar também para nos ajudar, não é? E como é que é a terapia espírita? É o amor que cobra a multidão de pecados, o auto-amor, o conhecimento que liberta a gente do sofrimento, o autoconhecimento, a aceitação em vez da negação. Chico dizia que 50% da cura da doença chama-se aceitação e os outros 50% vem com o tempo devagarinho. A humildade em vez da gente ficar com o perfeccionismo que é filho do orgulho e que leva à hipocrisia, a reforma íntima porque Jesus fala que não adianta expulsar o espírito impuro de uma casa porque ele sai a vagar pelo deserto e ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, está toda enfeitada, só foi enfeitada, não foi reformada, não foi a reforma íntima. Ele retorna trazendo outros sete espíritos piores do que ele. Então tem que fazer o tratamento espiritual, passe, água magnetizada, reunião de desobsessão, mas tem que fazer sobretudo a reforma íntima, a mudança de pensamentos que Jesus falava arrependei-vos, arrependei-vos em grego é metanoe, metanoe é mudança de mente, é reforma íntima, olha que coisa. Aí tem os pequenos grupos participativos do evangelho, em vários estados do Brasil tem, com esses nomes todos aqui diferentes, na Federação da Paraíba é Educação dos Sentimentos, lá na UDF é Apoio à Melhoria Íntima e tem vários outros nomes, Melhoria Espiritual, aliás, AME, e tem então, porque nesses grupos pequenos, de 12, 15 pessoas no máximo, a pessoa é convidada a participar, a comentar trechos do evangelho. é como se fosse um culto do evangelho lá, dentro de várias salas pequenas na Casa Espírita, com passe, água magnetizada, reunião de obsessão, porque a doença sai pela boca, dizem os terapeutas, a pessoa fala, ela faz aquela catástrofe, ela melhora, por isso que na psicoterapia também, só da gente falar, já vai melhorar, então, o que os passe, a reunião de obsessão, não é que deve ser privativa, a recomendação, é só a sugestão da Federação Espírita Brasileira, praticar a caridade, o perdão e o auto-perdão, o culto do evangelho lá, então, marca um dia, comece hoje, depois você muda o dia, mas comece um dia, e depois se precisar mudar, você avisa os espíritos que mudou, tá? Leituras edificantes, vídeos, áudios, caminhadas, escutando palestras, boas leituras, ocupar-se no bem, cirurgia espiritual, há controvérsias, mas pode ter bons benefícios também, e recidiva, se aconteceu uma recaída na Zerena, repetir o tratamento, não é? Aconteceu isso comigo lá em Brasília, quando eu morava em Fortaleza, eu fiquei tão bem com o tratamento espiritual, que a minha médica resolveu tirar o remédio, eu fiquei quatro anos sem tomar nenhuma medicação, dormindo que nem uma criança, aí, como os espíritos me ajudaram, e eu fui assumir o emprego lá em Brasília, o que é que aconteceu? Comecei a ficar romântico de novo, com saudade da família, teve que terminar o namoro, saudade das praias lá do meu querido Ceará, aliás, todo o planeta tem praias lindas, não é? E ali, comecei a ficar romântico, aí, meu Deus, esse tratamento não funciona, o Espírito Samuel Lucas se aproximou, e disse, não, meu filho, é porque Deus é soberanamente justo e soberanamente bom, não há ninguém mais justo e mais bondoso que o nosso Pai Celestial, naquela época em Fortaleza, fora tem disso, alguns dos espíritos que você prejudicou, mas não foram todos, não, e agora que a gente viu que você estava melhor, a gente diz assim, manda vir mais uma parte da turma agora, que ele está melhorzinho, e aí busca o tratamento médico, busca o tratamento espiritual, qual o problema? Aí, fomos lá, e a médica queria dar um remédio bem fraquinho, não, doutor, quero mais forte, mas por quê? Porque eu quero ter mais energia, mais alegria, porque eu sei que a caridade que cobra a multidão de pecados, então a gente, ter essa recediva pode acontecer também, não é? Porque se viesse todo mundo de uma vez, a gente não dava conta, os obsessores, não é? Desenvolver a fé no futuro e a resignação, pedir para trocar a doença por trabalho no bem, a gente pode pedir isso também, a mãe da Célia Diniz, uma expositora de Minas, ela disse que uma vez ela foi tomar um remédio antigo, eu não sei se é do tempo de vocês, uma tal de cibalena, vocês pegam a série? Aí ela tomou a cibalena, deu uma alergia, ela ficou em carne viva, aí ela foi, o Chico, morava pertinho do retorno do trabalho do Chico, o Chico passava, aplicava a pasta, ela foi ficando melhor, foi ficando melhor, limpando toda a tia, ficou boa, só ficou uma manchinha no rosto, e o Chico parou de ir, aí ela foi até a casa do Chico, o Chico, muito obrigado, você fez, mas olha, ficou uma manchinha, você não quer terminar o trabalho, não é? Acho que era que ele ia fazer um pili, um botox espiritual, logo ficar toda bonita, aí o Chico disse, ô fulana, é que os Espíritos amigos pediram para deixar essa manchinha, para toda vez que você olhar no espelho, você lembrar que você pediu para trocar uma lepra, uma rancinisa, que nesta vida, você pediu para trocar por trabalho no bem, aí ela toda vez que olhava o espelho, lembrava, e trabalhava mais no bem, ajudando na casa espírita, então vamos pedir para trabalhar, para trocar por trabalho no bem, não é? vamos lá, reencarnação, o esquecimento do passado, então se puder ter filhos, maravilha, a melhor desobsessão que eu conheço, é o esquecimento do passado, aquela pessoa que a gente prejudicou, está lá pertinho da gente, a gente vem, ele reencarna, esquece, virem como aquelas crianças lindas, que vão ser a nossa alegria, nosso objetivo de vida, nosso ideal, vão ajudar a gente na velhice, e tal, que maravilha que é ter filhos, nascer no lar espírita, então, é um tesouro que poucos podem avaliar, e a fila está grande para reencarnar, muita gente precisando, muita gente sofrendo, amigos, entes queridos nossos, que a gente assumiu o compromisso, diz, ah, eu vou lhe receber como filho, e chega aqui, a gente fecha as portas, e ainda comete o aborto, e gerando obsessões graves também, então, lembrar disso, Divaldo traz a informação, de que Jesus autorizou a reencarnação, de um milhão de espíritos superiores, para promover a regeneração, do planeta terra, então, estão reencarnando espíritos, de alta envergadura, e você poder ter a honra, de receber, um espírito nobre, em sua casa, imagine, um Emmanuel, na sua casa, dizem que reencarnou, já não tem essa discussão, se reencarnou ou não, mas olha, vamos receber essa turma, porque eles vão procurar, o lares bem estruturados, não é? cultivar amigos, não, grupos de amigos, uma turma para sair, e colocar os nossos talentos, para multiplicar, brilhe a vossa luz, então, meus amigos, fica nesse nosso convite, nosso horário já está um pouquinho apertado, não é? Só comentar um pouquinho sobre suicídio, não é? Vejam lá, a 944, tem um homem o direito de dispor da sua vida? Resposta, não, só a Deus assiste a esse direito, o suicídio voluntário, importa numa transcrição dessa lei, não é sempre voluntário o suicídio? Resposta, o louco que se mata, não sabe o que faz, pessoal louco, hoje em dia, a gente podia traduzir pessoas com transtornos mentais, inclusive depressão, tem muita gente que está com depressão tão grave, que mesmo com remédio a pessoa não fica boa, e tem alunos que vêm aqui, vão para a nossa aula, que vêm para a palestra, então a gente tem que ter muita cautela para falar de suicídio, porque tiveram um ente querido que desencarnou o pai, às vezes cometeu suicídio, e quando a gente vai ver, era um caso de possessão espiritual mesmo, Kardec não quer usar essa palavra no livro dos médios, ele quer usar subjugação, mas lá na gênera ele chegou, ele tem caso tão grave, que é melhor chamar de possessão espiritual mesmo, aquela margarida do livro Libertação, se ela cometer suicídio, eu tenho certeza que a parcela de culpa dela seria desse tamaninho, porque espíritos ovoides presos à sua cabeça, vampirizando a energia, dois espíritos hipnotizadores, 24 horas, insuflando pensamentos de depressão, de morte, de tristeza nela, ela não sabia o que fazia, e ela não comete o suicídio, é salva para o André Luiz e Gúbio, então quem está doente, que não sabe o que faz, não comete o suicídio, está certo? É necessário ter consciência perfeita, a intenção mesmo, para ser considerado suicídio, diz a questão 954, e olha lá, quais em geral com relação ao estado espírita, as consequências do suicídio, muito diversas, ou seja, muito diferentes, variadas, são as consequências do suicídio, não vamos dizer que todo mundo vai para o vale dos suicídios, porque isso não é verdade, a Ivone Pereira, tu cometeu suicídio três vezes, reencarnou no Brasil, ela era saudável, médium extraordinário, eu acho que o maior sofrimento da vida dela, foi o que foi não poder casar, e ainda reencontrou com o grande amor da vida dela na Polônia, ele muito mais jovem que ela, já casado, e ali veio ao Brasil, e ela não foi encontrar com ele, porque ele já era casado, ela sabia que não era para estar junto naquela vida, mas mais tarde encontrar com ele no mundo espiritual, se você não encontrou assim, aquela alma muito querida para você estar junto, deixe que no mundo espiritual, continue com o seu maridozinho, continue com a sua esposazinha, lá no mundo espiritual a gente encontra os entes mais afins mesmo, não se preocupe, está certo? Estão lá, muito diferentes são as consequências do suicídio, não apenas determinados em todos os casos, correspondem sempre as causas que o produziram, porém é uma consequência para todos, qual é? É o desapontamento, eles acham que vão resolver o problema, mas todos vão continuar vivos, com as sequelas e sofrendo mais, A sorte, porém, não é a mesma para todos, depende das circunstâncias, alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam, então vejam como é diferente, eu cometi o suicídio, estou aqui, não tem essa questão, a gente tem que analisar, os espíritos fazem aquele medo mesmo para a gente, porque é para fazer mesmo, para a gente evitar o suicídio, mas as consequências são muito diferentes, depende das atenuantes, das agravantes, da intercessão, os bons espíritos intercedem por nós, lembram do André Luiz? André Luiz não merecia ser ajudado não, está lá no umbral, mas a mãe dele, que era muito boa, teve um marido que a atraía com duas amantes, e ela com resignação, com fé, com paciência, chega no mundo espiritual, e programa a reencarnação, vai receber o marido dela de novo, como marido, e as amantes como duas filhas, olha que espírito grandioso, ela mora acima de nosso lar, que André Luiz não pode nem frequentar, aí o que ela faz? Ela intercede, olha o poder da caridade, ela mobiliza o ministro de nosso lar, chama o ministro Clarencio, e ele vai resgatar o filho dela, veja o que é o poder do amor, das mães, porque o pessoal da palestra, o bônus hora é desse tamaninho, que é fácil, não tem dificuldade, agora cuidar de crianças, ter muitos filhos, mesmo sendo pobre, cuidar de crianças doentinhas, deficientes físicos ou mentais, é somente para pais e mães que sabem amar, até o infinito, dizia Chico Xavier, quanto maior dificuldade, maior o mérito da ação, diz o livro dos espíritos, acho que é na questão 693, olha lá, e o conhecimento do espiritismo, exerce alguma influência sobre a duração, da perturbação após a morte? Muito grande, a gente já viu aqui, não é? Então vamos divulgar a doutrina espírita, e lembrar que Deus é amor, que não pune criatura alguma, a própria criatura que se culpa e se corrige, diante dos falsos conceitos, que alimente com relação a Deus, ensina André Luiz na mensagem, pensar. Bom meus amigos, então fica aqui o nosso convite, para a gente encerrar, a gente está com o horário apertado, posso só contar sobre Jerônimo Mendonça? Posso? Cinco minutinhos? Então vamos lá, cinco minutinhos, Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria, e da resignação, vamos colocar aqui uma foto dele para vocês, ontem eu não falei dele, e os espíritos me puxaram a dor, você deve ter falado, você deve ter falado isso para o Jerônimo Mendonça, aqui está, está naquela palestra, Jesus e a alegria de ver, mas eu tenho um CD, um pendrive, só de, tem um DVD dele também, só de biografias e lindos casos, aí lá vocês vão encontrar também, a história do Jerônimo Mendonça, olha que alegria de Chico e do Peixotinho, alegria de Francisco de Assis, nunca mais teve depressão, e aqui é o nosso querido Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, meus amigos, vocês conhecem a história dele? Jerônimo Mendonça, ele é natural de Ituitaba, Minas Gerais, ele era um jovem alto, forte, atlético, jogava futebol, e naquele tempo antigo, passava os filmes do Tarzan, o rei das selvas, e aí ele adorava cinema, ia para o cinema, ficava todo empolgado, assistindo os filmes do Tarzan, chegava em casa, diante do espelho, ele enchia o peito e batia, e Tarzan, ele se achava o Tarzan, para a sua felicidade, ele se tornou espírita, e um dia participando de uma reunião mediúnica, um espírito incorporou no médium e disse, eu trago uma mensagem aqui, para um tal de Tarzan, aí ele vai chegar comigo, meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento, e não vai ser fácil, meu filho, ele se prepara, alguns meses depois, ele vai assistir aquele filme, e o vento levou quatro horas, ele assiste em pé, porque não tinha cadeira, e ele vai brincar mais tarde, que ele era muito engraçado, vai dizer que o vento levou até as pernas dele, porque ele vai sair de lá carregado pelos amigos, uma artrite reumatóide progressiva e incurável, se apodera do seu corpo, ele vai para as muletas, para a cadeira de rodas, e até ficar numa cama, completamente paralisado do pescoço para baixo, um dos olhos adoece, tem que ser extraído, e coloca uma prótese, seis meses depois, a outra visão também se apaga, e Jerônimo fica completamente cego, e paralisado, sentia dores muito fortes, e você sabe o que esse homem fazia? Entrava em depressão, chorava, abjurava o nome de Jesus? Não, fundou três casas espíritas, a gente nunca fundou nenhuma, ele fundou três, abriu um abrigo para crianças carentes, e viajava o Brasil inteiro, dentro do Ancombe, depois de uma caravan, uma cama, dando palestras, gravou LPs, fitas cassetes, daí clamava poemas, imitava a voz de Baldo Franco, Edvaldo que estava aí, ele dava aquela gargalhada, adorava contar caos, piadas singelas, era ele que sofria, mas era ele quem levava alegria para a gente, nos encantou, você conheceu? Nos encantou, vinha para cá, colocava o microfone perto da boca dele, ele falava, e um dia ele estava numa rádio, e o repórter perguntou, o senhor Jerônimo, qual seria a felicidade para o senhor? Ah meu filho, felicidade para mim, seria poder me mover na cama, pelo menos uma vez assim de lado, mas eu não consigo, uma senhora que estava assistindo, ligou para o programa, e disse, olha, eu queria, hoje eu iria me matar, mas depois do que esse homem falou, eu não posso mais fazer isso, e ele tinha insônia, ele era médium, sabia porque estava passando por aqui, por aquela expiação, por aquela purificação, e como ele não conseguia dormir, adaptar um telefone ao seu ouvido, numa espécie de CVV, essa instituição nobre, fundada por espíritas, mas é super religiosa, não é? no Brasil inteiro, 188, é 141, qual que é? 188, agora no Brasil inteiro, ligação gratuita, salva milhões de vidas, e ele varava as madrugadas, atendendo as pessoas suicidas, as pessoas depressivas, e ele falando da alegria de viver, das claridades, da boa nova, do reino dos céus, que nos aguarda, das recompensas, que Jesus nos promete, ele falava sobre a alegria de viver, encantava as multidões, e ele uma vez, foi dar uma palestra no centro espírita, e aí quando chegou lá, o presidente gerou, é melhor a gente cancelar a palestra, mas por que? Eu vim aqui fazer a palestra, é porque a gente esqueceu de falar, que o nosso auditório, é aqui no segundo piso, que nem aqui, e não tem rampa, não tem elevador, a gente não tem dinheiro, o povo não ajuda, você sabe como é que é, o único acesso, é uma escada em espiral, uma escada pequenininha, se a gente for levar você, pela escada, vai ter que inclinar a cama, se a gente inclinar, você pode escorregar, pode cair, e pode se machucar, é melhor a gente cancelar a palestra, ele disse, não, mas eu vim aqui fazer a palestra, mas Jerônimo é perigoso, e ele segue, vai brincar, eu não quero nem ver, e faz a palestra, outra vez, ele estava no cinema, apesar de não assistir, não poder enxergar, ele adorava estar com os amigos, adorava a letrinha sonora, como é bom estar com os amigos, e aí tinha começado a sessão, já tinham apagado as luzes, e uma jovem chegou atrasada, estava tudo escuro, ela não viu a cama de Jerônimo, no meio do caminho, tropeçou na cama e caiu, e se levantou indignada, mas não é possível, para todo lugar que eu vou, está esse aleijado, se eu vou para tal lugar, está ele também, para o jogo de futebol também, até que no cinema, isso é um absurdo, e qual a resposta dele? É minha filha, mas também você não para em casa, né? Esse era Jerônimo, viveu 50 anos, cumpriu sua missão aqui na terra, deixando um rastro de luz, e até retornou do mundo espiritual, para brincar com o Divaldo, o Divaldo é minha dividente, ele apareceu para o Divaldo, tudo bonito, tudo saudável, diz, geral, Divaldo, o gigante está de pé, e você quer saber de uma coisa, Divaldo? Eu era muito melhor do que você, nas palestras, é mesmo Jerônimo, mas por quê? Porque quando você terminava as suas palestras, muita gente aplaudia de pé, é verdade, muita gente aplaudia de pé, mas eu era muito melhor, Divaldo, porque eu, quando terminava as minhas palestras, eu saia carregado pela multidão, não é? Estava numa cama, tinha que sair carregado, vejam, meus amigos, o que essa doutrina é capaz de fazer conosco, um homem cego, paralisado, é capaz de falar, da alegria de viver, não é? Porque não está escrito, vós sois deuses, está lá no Salmo 82, vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós, e ele nos ensina, poderias fazer tudo aquilo que eu faço, e muito mais, se eu quiser, diz, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus, e quando a gente estiver tristinho, pensando, na tal da amiga depressão, vamos lembrar do poema, Onde está Deus? de Zé Soares Cardoso, do livro, Onde está Deus? ao som de Quenum, e de Maior, de Pachebel, que provavelmente, também tinha depressão, essa toma toda boa aí, da arte, tudo era romântico, tudo era romântico, vamos lá, Onde está Deus? Pergunta o cientista, Ninguém ouviu jamais, quem ele é? Responde às pressas, o materialista, Deus é somente, uma invenção da fé, o pensador, dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza, mostra claramente, em que o poder, do Criador, consiste, mas o poeta, dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus, no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus, brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites, de luar, claras e belas, que em tudo pulsa, o coração de Deus, eu vejo Deus, nas flores, e nos prados, nos astros, a rolar pelo infinito, escuto Deus, na voz dos namorados, e sinto Deus, na lágrima do aflito, percebo Deus, na frase que perdoa, contemplo Deus, na mão que acaricia, escuto Deus, na criatura boa, e sinto Deus, na paz e na alegria, eu vejo Deus, no médico salvando, prescinto Deus, na dor que nos irmana, descubro Deus, no sábio, procurando, compreender, a natureza humana, eu vejo Deus, no gesto da bondade, escuto Deus, nos cânticos do crente, percebo Deus, no sol, na liberdade, e vejo Deus, na planta, e na semente, eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala, dos poderes seus, descubro Deus, nas expressões, da arte, no amor dos homens, também sinto Deus, mas, onde eu sinto Deus, com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração, da natureza, é dentro, do meu próprio, coração, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje, agora, e por todos sempre, meus amigos, quem quiser conhecer, o trabalho, do fraternidade sem fronteiras, e ajudar, vários projetos, não só esses, não é, é só entrar no site, lá, fraternidades sem fronteiras, ponto org, ponto BR, e se tornar um padrinho, desses projetos, de um órfão, na África, 50 reais, garante a comida, um mês inteiro, para ele, material didático, e até o professor, dá aula, porque o nosso dinheiro, lá vale muito, porque lá, é uma pobreza extrema, é, miséria absoluta, e lá, 50 reais, fazem toda a diferença, para uma criança, está certo? Olha aqui, as criancinhas, quando começam, e depois de algum tempo, né, o Ângelo tinha, cinco quilos, apesar de dois anos de idade, e aqui, ele tem foto dele, mais recente, para vocês conhecerem, está lá, o nosso Rossandro, Simão Pedro, Haroldo, Divaldo, não é? Conheça e participe, desse, desse grande movimento, a Fraternidade Sem Fronteiras, e a gente devolve a palavra, ao nosso querido Paulo, agradece a todos vocês, muito obrigado, pela presença de vocês, que Deus os abençoe a todos, tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.